Fala galera, beleza? Tá começando mais um Papuzinho e hoje a gente vai conversar sobre O Escutou, esse quadrinho aqui do Scott McCloud, que foi lançado aqui do Brasil pelo selo Jupati Books da Massupial Editora. Solta a vinheta! Então galera, como eu disse, esse quadrinho aqui foi lançado pela Jupati Books, que é um selo de quadrinhos da Massupial Editora, foi lançado no finalzinho de 2015. O Scott McCloud até veio aqui pro Brasil pra Comic Con Experience, lá ele participou de uma Masterclass e também autografou lá os quadrinhos pra galera no estande da Massupial. Eu acabei não comprando a minha edição lá, mas ganhei recentemente aí de presente da minha namorada e que presentão galera? 488 páginas de história, nesse formato aqui gigantesco. Olha essa lombada bonita. Realmente uma edição caprichada aí do pessoal da Massupial Editora, bem bacana mesmo. E pra quem não sabe, o Scott McCloud, ele é conhecidíssimo aí no mundo dos quadrinhos pelos seus livros teóricos, onde ele explica sobre quadrinhos através de quadrinhos. O mais famoso dos livros dele e o primeiro é o Desvendando Quadrinhos, ele também lançou depois o Reinventando Quadrinhos e o Desenhando Quadrinhos. Então o cara manja demais do assunto e galera, tava rolando aí uma expectativa gigantesca pro lançamento de O Escutor lá nos Estados Unidos, porque era a primeira graphic novel em 20 anos aí lançada pelo Scott McCloud e ele passou 5 anos produzindo essa obra aqui. E lá fora esse quadrinho aqui foi recebido muito bem pela crítica e pelo público galera, fez realmente muito sucesso. Então bora lá, bora conversar um pouquinho sobre a história. Nesse quadrinho aqui a gente conhece o David Smith que é um escutor que teve um começo de carreira aí avassalador, cara, fez muito sucesso mesmo, mas depois viu tudo isso ir por água abaixo e ele se encontra aqui no começo da história em uma situação complicada realmente, onde ele mal consegue pagar as suas contas. E logo no começo da HQ, ele tá em um café onde ele reencontra um tio dele que ele não via há muito tempo, o tio Harry. E ele começa aí a contar pro tio dele sobre a situação complicada dele, sobre tudo que aconteceu e tal. E cara, no meio da conversa aí ele para e se lembra que na verdade esse tio dele tá morto. Ele morreu algum tempo atrás e ele não tava se lembrando disso enquanto conversava com esse parente dele. E depois ele descobre que ele tava tendo uma conversa na verdade com a personificação da morte. Isso mesmo. E a morte faz uma proposta pra ele. Na verdade não é uma proposta. Primeiro ele conta pra ele como que seria a vida dele. Ele iria se casar com uma mulher que ele iria conhecer depois. Ele teria uma casa no interior. Filhos. Seria professor de uma faculdade comunitária. A arte dele ia ficar um pouco de lado. Ele ia começar a produzir coisas apenas pra ele mesmo no porão de casa. E ele teria ali uma vida tranquila como milhares, milhões de pessoas tem aí no mundo. Uma vida tranquila mesmo comum. E a outra proposta seria que a morte daria pra ele o dom de conseguir esculpir qualquer coisa com as mãos nuas. Ele teria o simples poder de qualquer material ele conseguiria manipular e transformar no que ele quisesse. Porém, pra isso, pra ele ter esse poder, ele teria apenas mais 200 dias de vida. E adivinha? O David aceita essa proposta. E aí que começa a história mesmo aqui de O Escutor. E aí que começa a busca do David pelo reconhecimento aí da sua arte. É um quadrinho que te prende até o fim. Sério, não tem essa de deixar pra ler depois, na semana seguinte, nem nada disso. Se tu começou a ler isso aqui, tu vai terminar o mais rápido possível. É viciante. O Scott McCloud faz aí uma narrativa amarradinha, cheia de reviravoltas na história. É uma história aí cheia de reflexões sobre o valor da arte, sobre o qual a arte é subjetiva, sobre vida, morte, sobre seguir seus sonhos, sobre o quão longe você iria pra poder alcançar um objetivo. Tem também um romance importantíssimo aqui na história entre o David e uma personagem chamada Maggie. Uma personagem aí que também tem seus problemas, também tem seus sonhos que são abordados aqui muito bem no quadrinho. E galera, aqui tem um final sensacional que te deixa vidrado aí na história mesmo. As últimas páginas são de uma ação incontrolável. Eu realmente curti bastante. O quadrinho tem seu lado filme de romance, com alguns momentos ali meio clichês, algumas partes da história ali um pouquinho estereotipadas. Mas, galera, eu curti. Talvez eu goste aí de um filme de romance de vez em quando. Inclusive, a Sony já comprou os direitos de um escultor para o cinema. Então, em breve, a gente vai ver aqui essa história aqui nas telonas. Eu gostei bastante da arte do Scott McCloud. Eu achei que ele mandou muito bem na ambientação do quadrinho. Mesmo eu não soubesse que essa história aqui se passa em Nova York, eu saberia que se passa em Nova York. Porque ele conseguiu colocar ali detalhes no cenário. Realmente desenhou muito bem, representou muito bem Nova York nessa história. A HQ tem páginas aí muito bonitas. Algumas eu vou mostrar pra vocês aí no vídeo. E eu também gostei muito como que ele desenhou as esculturas feitas pelo David. Como que ele conseguiu retratar o David fazendo as esculturas. Eu achei realmente muito bacana. Eu achei que ele foi realmente muito criativo com a parte das esculturas aí do David. Cara, achei demais mesmo. Então é isso, galera. Eu me controlei aqui pra não soltar nenhum spoiler pra vocês. Porque essa história aqui é cheia de surpresas. Então eu preferi realmente comentar assim mais superficialmente. Eu espero que vocês gostem. O escultor, grande dica aqui no canal. Tenho certeza que vocês vão curtir esse quadrinho. Então é isso. Se gostou do vídeo, dá like, compartilha, indica pro teu amigo, pra tua amiga que gosta de quadrinhos. Valeu, até a próxima!